O governo colombiano diz estar de prontidão após ameaça de grupo guerrilheiro. Reportagem de Camila Yunis. Após declaração do Exército de Libertação Nacional, o governo colombiano anunciou que as forças armadas do país estão em alerta. O grupo de rebeldes declarou que vai realizar uma paralisação armada. O comandante do Exército de Libertação Nacional, Uriel, divulgou um comunicado nas redes sociais afirmando que a ação acontecerá em todo o território nacional e terá início nesta sexta-feira com 72 horas de duração. O ministro da Defesa, Carlos Holmes Turrilho, garantiu que a polícia e as forças armadas do país estarão em atenção máxima para atender aos cidadãos. Ele ainda frisou que as autoridades estão preparadas para atuar de forma legítima contra a ameaça destes terroristas. As forças militares e a polícia nacional vão responder com a firmeza adequada e legítima e com todo rigor ante as ameaças destes terroristas. O grupo de guerrilha emitiu um comunicado ameaçando a população, ordenando que não haja manifestação pelas ruas durante as 72 horas de paralisação armada. O Exército de Libertação Nacional determinou que é melhor que os cidadãos se mantenham em casa a fim de evitar más consequências. O governo colombiano se pronunciou declarando que não aceitará ameaças do grupo e nem vai admitir que a mobilidade das pessoas seja comprometida. A atual gestão de Ivan Duque rompeu as negociações de paz que vinham sendo tratadas com o presidente anterior, Juan Manuel Santos. O Exército de Libertação Nacional surgiu em 1964 sob a influência da Revolução Cubana. O último grande ataque do grupo aconteceu há pouco mais de um ano, quando um carro-bomba explodiu matando 22 cadetes em Bogotá. Pois é, né, você veja que é difícil realmente acreditar que guerrilheiros, narcotraficantes possam um dia desejar o caminho da paz. O presidente Santos estava muito ingênuo em acreditar que esse diálogo era possível, queriam transformar esses traficantes, guerrilheiros, terroristas em partido político, achando que participariam tranquilamente da democracia e não funciona bem assim, né? Uma vez revolucionário comunista, sempre revolucionário comunista. É muito difícil você tirar esses sujeitos desse caminho, dessa via, porque o que eles acreditam mesmo é no caminho da violência, da intimidação, do terror. Então, serve de alerta para todos aqueles que têm algum tipo de esperança de que seja possível sentar numa mesa, num chá das cinco e dialogar tranquilamente, democraticamente, com a turma ligada ao Foro de São Paulo, ao comunismo, a Fidel Castro, falecido já, ou Nicolás Maduro, vivo. Tem que ficar a lição, senão não aprendemos nada com o passado. Concordo, eu tenho saudade aí do presidente Álvaro Uribe. Pena que ele não tenha tido mais alguns anos aí de governo, porque ele estava vencendo militarmente as Farc, venceria também esse outro grupo terrorista, porque só o enfrentamento militar resolve isso aí.